Olá, muito boa tarde para você. Uma das ações mais simples e corriqueiras do nosso cotidiano é praticamente impossível a pessoas com deficiência auditiva e visual. Por exemplo, fazer compras no supermercado. Já imaginou? O que para muitos é algo prático, para quem não enxerga e não ouve, torna-se um pesadelo. Apesar do atendimento inclusivo estar previsto em decreto federal há 11 anos, precisamos ainda avançar muito mais. Em Taubaté, a Câmara Municipal aprovou um projeto de lei que obriga os supermercados a oferecerem profissionais capacitados para atender estes clientes. Na hora de fazer as compras no supermercado, o cliente analisa uma série de fatores, certo? A gramagem, a marca e, é claro, o preço. Mas você já imaginou fazer tudo isso sem enxergar? É como fazer compras no escuro. É o que acontece com o Luiz. O deficiente visual é independente, trabalha e até viaja sozinho. Mas no supermercado, enfrenta muitas dificuldades. Para começar, você não tem um piso tátil na entrada do supermercado, pelo qual o deficiente visual se guia. Quando você chega nas prateleiras, você não tem a mínima condição de saber qual é o produto. Você não sabe qual é o corredor que fica, por exemplo, bolacha. Você não sabe o corredor que fica chocolate e outras coisas. Então, é impossível. Então, o que é utilizado hoje é que você solicita apoio do pessoal do supermercado. Essa situação é corriqueira para cerca de 2 mil deficientes visuais de Taubaté. Problema parecido é enfrentado pelos surdos, que não conseguem se comunicar com as equipes dos supermercados. Para tentar resolver o problema, a Câmara da Cidade passou a discutir o assunto. O vereador Carlos Peixoto, do PMDB, apresentou um projeto que obriga todos os grandes supermercados, hiper e atacados, a disponibilizarem profissionais capacitados para atender esses clientes. Uma das exigências é que eles sejam intérpretes de Libras. A presidente do Conselho Municipal de Pessoas com Deficiência comemora a iniciativa. Tudo que tem a ver com a acessibilidade para a pessoa com deficiência, que torne os locais que ela precisa ir acessíveis, é sempre uma conquista. Principalmente o comércio, ela precisa ir até o comércio, precisa de informações para adquirir os produtos. Então, vem bem a calhar. O atendimento inclusivo já é previsto em lei federal, no decreto 5296, e não é de hoje, desde 2004. Então, mas assim, a falta de conscientização, a falta de cobrança, faz com que as pessoas vão deixando esse assunto de lado. Para a Luciana, as mudanças são simples e não representam grandes gastos para os empresários. O curso de Libras, por exemplo, que tem duração de quatro meses, custa 180 reais nessa escola social. Um preço bem acessível, ela vai sair com o nível básico de Libras, que vai possibilitar ela desenvolver um diálogo, orientar essa pessoa em um estabelecimento, por exemplo. O treinamento para atendimento de deficientes visuais também pode ser feito por meio de parceria com o Conselho. Para a Luiz, é fundamental que os profissionais vivenciem um pouco da realidade de quem não pode enxergar, para entender as limitações. A pessoa que vai apoiar, ela tem que inclusive vivenciar, colocar uma venda no olho dela e deixar ela vivenciar para ela entender qual é a dificuldade, porque só de falar não vai entender, ela tem que vivenciar. Tudo que vem a trazer independência, melhora a qualidade de vida, sim, e autoestima, e você poder comprar da maneira que você quer e o que você quer. Para que essas mudanças se transformem em obrigações, é necessária ainda a ascensão do prefeito Ortiz Júnior, do PSDB, o que só deve acontecer no começo de janeiro. É a APAS, a Associação Paulista de Supermercados, informou que vai se pronunciar somente após a sanção da lei. E por falar em supermercado, a pesquisa da Unital sobre a cesta básica confirmou o que muita gente já sente quando vai fazer compras, né? O valor dos produtos subiram. Em novembro, a alta foi de 1,70% em comparação com outubro. R$ 1.348. Este é o novo valor da cesta básica na região. Em outubro, ela custava R$ 1.325,55. A pesquisa mostrou que os produtos ficaram mais caros em campos do Jordão, porém, mais baratos em Taubaté. Entre os valores mais altos estão o da batata, tomate e açúcar refinado. De acordo com o NUPES, o aumento foi influenciado pelas chuvas e crescimento das exportações brasileiras. Já os itens que tiveram queda nos preços são a banana nanica, leite e laranja pera. O clima favoreceu a produção desses produtos. E se a oferta é grande, o preço tende a cair. Motoristas tiveram que ter paciência hoje de manhã na Via Dutra em Jacarei. O tombamento de um caminhão provocou congestionamento de 7 quilômetros no sentido de São Paulo. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, ninguém ficou ferido neste momento. O trânsito flui normalmente. Criminosos invadiram nesta madrugada mais uma agência bancária em Taubaté. Foi a do Banco Santander, que fica na rua Visconde do Rio Branco, no centro da cidade. Segundo a Polícia Militar, os bandidos arrombaram as portas de entrada depois de jogarem várias pedras. Tiveram acesso à área dos caixas e conseguiram fazer, também conseguiram arrombar a porta do almoxarifado. Quando o alarme disparou, eles fugiram. Levaram dois coletes à prova de balas. Este caso está sendo investigado. A seguir, explosão em gasoduto da Petrobras provoca vazamento de gás em São José do Barreiro e tem também a previsão do tempo para esta quinta-feira. Agora é uma hora e três minutos, a gente volta já já.